Olá, boa noite. Nós somos o Jodano Collective e viemos aqui hoje falar-vos um pouco do poder do alabo. O Jodano Collective é um grupo que se juntou e que faz alguns trabalhos virados para a arte, constituído por artistas e não artistas, e aquilo que fazemos é, periodicamente, juntarmos para falarmos um pouco acerca de tudo, criarmos algumas experiências para nós e para os outros, partilharmos ideias, dizermos coisas mais sérias, menos sérias, enfim, divertirmos. Mas se nos perguntar o que é que nós somos, we don't know. E aqui estamos sete dos elementos do Jodano Collective. Eu sou a Inês, vende drogas, sou farmacêutica. Olá, boa noite. Eu sou o Filipe, que perde o cabelo e não sabe para onde é que ele vai. É assim, há pouco mais de um ano nós não nos conhecíamos, quer dizer, tínhamos algumas ligações uns com os outros, mas na totalidade não nos conhecíamos. É assim, um dia o Rui decidiu, ele tem mania dos vídeos e a Joana tem mania dos bonecos, vamos fazer um vídeo com bonecos. E pronto, e chamou os amigos, fomos todos para a casa dele, jantámos, divertimos, fizemos vídeos com bonecos, falámos do poder de dizer olá a alguém que não conhecíamos e divertimos-nos bastante. E é por causa desta história que nós estamos aqui hoje, porque vos queríamos falar do poder do olá. O olá é um gesto muito simples, é um gesto altamente pessoal e tem uma característica fantástica, que é altamente multiplicável. Ou seja, se eu disser olá a cinco pessoas por dia durante uma semana, é altamente provável que pelo menos uma dessas pessoas vá replicar o gesto e dizer olá a outra pessoa a seguir. E outra das características do olá é a aleatoriedade ou a imprevisibilidade. E portanto, eu tanto posso dizer olá ao Filipe, como ao senhor do café onde vou todos os dias, como ao senhor que encontro no elevador, ou um perfeito desconhecido que está a atravessar a estrada no semáforo onde eu parei. É fácil, eu posso-vos mostrar como é fácil, com a outra mão. Não consigo fazer com as duas pronunção marco-pau. Obrigada. Mais do que barato, não custa dinheiro rigorosamente nenhum e dá milhões. Dá milhões de ligações, dá milhões de oportunidades e nós acreditamos que isso é muito importante e podemos prová-lo. Nós trouxemos um exemplo, um exemplo que muitos de vocês conhecem com certeza, que é o exemplo do senhor do Adeus. Como sabe, o senhor do Adeus costumava estar por vezes no Rostelo, onde residia, ou então no Saldanha, a dizer às pessoas que passavam de carro e saudava as pessoas com um olá. E com um gesto muito, muito, muito simples. Nós, pronto, ele morreu, como sabem, ele morreu no mês passado e nós estivemos, no dia da sua morte, estivemos lá a homenageá-lo. Nesse mesmo dia, quando estávamos lá, nós estávamos de um lado da rua e do outro lado da rua observávamos um grupo muito, muito, muito entusiasmado de algumas pessoas e focámos a nossa atenção naquele grupo. E depois decidimos, quando íamos embora, falámos uns com os outros e decidimos vamos lá cumprimentá-los e havia um dos rapazes que estava nesse grupo, que é o Saba. Infelizmente, ele não pode estar aqui hoje, temos muita pena. E decidimos elegê-lo como o novo senhor do Adeus. E então, diz-me a ele e disse-lhe, estamos muito satisfeitos por ver que estás com a mesma motivação que nós aqui e com o mesmo espírito e deixa-me dizer-te que acabamos de te eleger como o novo senhor do Adeus. E ele vira-se para mim e disse, surpreendido, e disse, epá, abraça-me. E eu, foda-se, desculpa, desculpa, e não, brincadeira, demos um grande abraço, peço-me a ser desculpa, eu se calhar, eu vou... Não, abraçámos, depois disto ele abraçou a Joana e acabámos por trocar e-mails. Ela não disse nenhuma a geneira, ou seja, ela não se arrepiou, portanto eu fiz a parte... Portanto, ela... Acabámos por trocar e-mails, nessa mesma noite trocámos logo alguns e-mails com o objetivo de tentar reproduzir de alguma forma ou sentimos que tínhamos ali alguma coisa, que havia ali alguma coisa que poderíamos fazer para tentar replicar ou tentar espalhar um pouco aquele gesto. Aquilo que pedimos é quase tentar lançar aqui um início de um movimento, ou seja, que cada um de vocês se lembre quando vai ao Monumental, vai jantar, ou vai ao cinema, e quando sair do cinema, que se detenha ali um pouco naquela passadeira, dois minutos, inicialmente custa um bocadinho, temos ali aqueles primeiros dois minutos meio envergonhados, mas passado dois, três sorrisos, vocês vão perceber o poder inacreditável que tem um gesto tão simples como dizer olá. Para terminar, vamos fazer aqui um pequeno treino, vamos todos aquecer, vamos treinar... e vamos treinar o poder do olá, e gostávamos que fizessem esta experiência connosco, e vou chamar aqui ao centro do palco o doutor, mestre, Rui Simas. Boa noite. Eu não sei se perceberam, mas implicitamente todos me chamaram de bêbado, mas o Rui disse à asneira porque eu lhe vou pagar um shot, só por causa disso, só para terem noção. Portanto, nós vamos testar aqui o poder do olá. Olá. Eu vou pedir a todas as pessoas que se chamam Maria, ou têm Maria no nome, para se levantarem, se faz favor. Ah, acertei naquelas estavam com mais vontade. Agora digam olá umas às outras. Olá. Podem se sentar. Obrigado. Já se conheceram? Agora... Agora todos os Antónios, levantam-se, se faz favor. Há um António, dois Antónios. Digam olá uns aos outros. Olá. Podem se sentar. Obrigado. Agora todas as pessoas que nasceram entre 78 e 82, levantam-se, se faz favor. Agora digam olá uns aos outros. Aí é bem. Tantos amigos. Obrigado, podem se sentar. Agora todas as pessoas que têm lingerie preta, levantam-se. Não, Rui, não é preciso. Digam olá umas às outras. Obrigado. Vá lá, não houve surpresas. E agora? Todas as pessoas que não se levantaram ainda, desde que eu aqui estou, podem se levantar. E agora dizem todos alá uns aos outros. Obrigado, podem se sentar. E agora, mais difícil ainda. As pessoas que têm um autocolante amarelo nas costas da sua cadeira, levantam-se, se faz favor. Aquela senhora quer mesmo participar. Ela mudou o autocolante de propósito. Dois. São quatro pessoas, em princípio. Três. Se não estiver na cadeira, é a que está do lado direito. Do meu lado direito. É aquela menina, muito bem. Então agora podem vir ao palco, se faz favor. Ao estrado. Olá, boa noite. O seu nome? Cristina. Bruno. Gaspar. Lénia. Digam olá às pessoas. Olá. Ah, custa, não custa? Agora está deste lado. Pois é. Então pronto, nós vamos lançar um desafio. No espírito do nosso grupo, que nos juntámos sem nos conhecermos uns aos outros, ou pelo menos todos, vamos desafiar-vos a juntarem-se depois deste Ignite e a criarem uma apresentação para o próximo Ignite. Alinham? Alinham? Portanto, há que trocar contactos. Alinham? Pode ser? Para vocês depois inspirarem outras pessoas. Está? Estão aqui testemunhas e isto agora já não há volta a dar. Portanto, trocam contactos, fazem networking ou aquelas expressões estrangeiras. E depois, no próximo Ignite, vamos cá estar todos, mais sete porteiros da CADOC, que é para, se isto não acontecer, vai haver molho. Está bem? Não, não, pode ser 12 segundos, mas tem de fazer qualquer coisa. Que inspire alguém. E não vale fazer aquela do... Ah, senão... Ok. Ora bem. Portanto, já temos os nossos concorrentes, não é? Portanto, podem voltar aos seus lugares. Obrigado. E, portanto, a partir de um Olá, já se criou aqui um networking. E vamos todos rezar que isto dê alguma coisa que é para não virmos aqui fazer nada, não é? Bom, e como prometido no programa, eu vou tentar fazer uma coisa que eu não sei se vou ser capaz. Que eu estou com atenção baixa. Mas... Eu vou apoiar aqui o microfone. E eu vou tentar resumir as... Rui Simas. Obrigado. Vou tentar resumir as 14 apresentações de hoje em... Pá, duas horas. Não, espera. Um minuto. Se eu começar a cair, alguém me vem aqui a segurar. Intro. Bem-vindos, isto é o Ignite. Quem já acaba ido oito vezes, põe o abraço no ar. Isto é o Timeline. Temos caixote de espantaforma. Não temos dinheiro. Apoiamos a terra dos sonhos. Obrigado aos voluntários. Temos banquinhas. O Ignite do futuro dá um salto, mas não queremos pavilhão atlântico. Mini Ignites para ir lá testar o material. A iniciativa de hoje é Cristianinha. Uh, loucura. Hippies, amigos do LX Factory e oradores. Um. Um. Surfar é como deslizar sobre uma parede de águas. Em Moscou que os indígenas despechavam no mar as suas energias negativas. O empreendedor é alguém que procura a mudança. Perante o mar somos todos iguais. O empreendedorismo deve ser para todos. Aqui tem um círculo de coragem. Impotência, amestria, independência e generosidade. E há. Dois. Está a contar. Uma revista low cost com asas para voar. Não vamos descobrir a roda. Vamos representar um conceito de roda. O meu amigo cozinheiro mete as coisas no forno. Projeto 10. Tenho de agradecer ao Sr. Google, que está lá no céu. Não fumar. Saídas de emergência. Não sugem. Twitter. Atitude, atitude, atitude. Mais 19... Ah, pera. Mudou o terceiro. Atitude, atitude, atitude. Mais 19 estratégias para cometer a crise, incluindo sopa. Quatro. Há crise. Mudem de emprego. Vocês têm uma vida miserável. É verdade, é verdade, é verdade. É chefe e batos. Shame on you. Cinco. Estou com borboletas aqui embaixo. O cérebro funciona em dois lados. Cinco grandes tendências. Vejo coisas à esquerda e à direita. Aquilo que não é saudável tem muito potencial. Quem é que dá 500 euros por um hospidador? Referência literária em Portugal, a bola. Salve-o de palmas para o nosso fotógrafo. Seis. Seis. Dez minutos do TGV. Os Simpsons não apanham o comboio que estamos tramados. Vamos apanhar ali o avião. Contrapartidas. Sete. Mar, 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 mar. Mar, 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 mar. Oito. O Miguel. O Miguel gosta sempre de meter o dedo nas apresentações. Apresentações, vamos mudar Portugal, dar graça ao Miguel, vamos mudar Portugal. Beer break. Nove, prefiro segurar no microfone, puxar com força, ok, vou falar de marketing pessoal, vou-vos dizer que não é marketing pessoal, mas marketing pessoal é marketing pessoal, marketing pessoal é efetivamente marketing pessoal, é sustentável e em 2011 com um sorriso estampado na cara. Dez, bem-vindos à terra, parabéns por terem ganho a corrida dos espumatozoides, parabéns aos vossos pais, aos vossos avós, às coisas viscosas, realmente vivem, ao contrário de estar morto, jackpot, euro milhões, casino, estar vivo é só para fazer as contas e coisas e cenas e por fim, a vida. Dez, do universo veio o networking, o átomo, o núcleo, as cidades confusas, por trás das redes, os remoros propagam-se, as redes propagam-se, output, input, the winner takes it all e não fiquem bem parados. Dez, onze, para ler por aí, quando vamos por aí ou não vamos, onde, o quê, em que lugar, que livro, o livro certo, no lugar certo. Doze, o nome está errado, não está escrito, paragem, mas bom, eu vou improvisar, o Migalhas, precisamos de primeira, Lisboa, Itália, agora não tem nada, agora parou, não é esta apresentação, mas não faz mal, o Migalhas cozinha notícias frescas em folhas de mesa, bravíssima. Treze. Treze. Zig-zag, crise, coisas boas, 2011, um ano, espetacular, foi em novembro que começou, incrédulo com trombose, 2010 vai ser espetacular, despedi-me, comprei um Mac porque sim, iluminei noticiários, libertei-me dos tóxicos, enfrentei os medos, persegui sonhos, mas não foi perfeito, foi espetacular, reguem os vossos objetivos e mudem o vosso mundo. Quatorze. Uma loira, no sentido adjetivo da palavra, plantando de cornflakes, qual o sentido da vida, três quartos de estarmos mortos, já fazemos o que quisermos, só fazemos o que quisermos, para onde é que eu vou, o que é que a gente está aqui a fazer, somos todos uma peça individual, porquê? We don't know. Obrigado. Obrigado.